Olá, hoje estamos de volta, nós vamos falar sobre o leite de vaca, esse alimento tão consumido e tão querido por várias pessoas, porém também muito polêmico. Vamos esclarecer várias dúvidas em relação à medicina tradicional chinesa, quais as suas indicações e o seu uso e as suas também contra indicações. Antes de iniciarmos o vídeo, se inscreva neste canal, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos, deixe seu like e faça os seus comentários, o que achou deste vídeo, o que gostaria que nós falássemos mais sobre a medicina tradicional chinesa. O leite, ele possui sabor doce, temperatura neutra, ligeiramente refrescante. Age sobre os canais do pulmão feio, do coração chin e do estômago whey. Ele nutre o sangue do coração e do pulmão, também reforça o pulmão e o estômago. O leite também tonifica o estado de vazio de ti, produz líquidos orgânicos, lubrifica os intestinos e umedece a pele e os músculos. Também possui a capacidade de neutralizar as toxinas do calor. Em sua função de fortalecer o vazio de ti, ele possui a capacidade de restabelecer a energia nas situações de fraqueza por esgotamento físico-mental, além das convalescências por doença. Em virtude da sua função de nutrir o IN e produzir líquidos orgânicos, ele favorece o combate da constipação com fetes secas. Em virtude da sua função de lubrificar, de produzir líquidos orgânicos, ele favorece a produção também de umidade, que em virtude da debilidade do ti do baço pâncreas. Então, ele pode diminuir ou prejudicar o ti do baço pâncreas. Por isso, deve ser evitado por pessoas que têm já deficiência de ti desse órgão. Para os pacientes que já possuem deficiência de ti, ele vai favorecer o acúmulo de umidade e também de mucosidade, ou seja, vai promover a retenção de líquidos e também de gordura, além de produção de mucosidade a nível do pulmão. E justamente por essas suas funções de hidratação e lubrificação, ele vai servir como remédio nas situações de tuberculose, além de tratar também as úlceras gástricas. O superconsumo do leite e seus derivados pode gerar a deficiência do iã do pi, o baço pâncreas, o que favorece ao acúmulo de umidade e mucosidade, que desenvolve aí nas rinites, sinusites e também comum na artrite reumatoide. Para os bebês, é inconfundível que o leite materno é o ideal. Porém, a pressão moderna do tempo e dos trabalhos, falta de tempo, além de muitas vezes a incapacidade da mãe de gerar uma quantidade promissora de leite, faz com que adotem o uso para as crianças do leite de vaca. O grande problema é que as crianças até os 7 anos estão em processo de desenvolvimento, de fortalecimento da terra, o que repercute que eles ainda têm um tiro do baço e do estômago fracos, que sofrem bastante com o uso do leite, gerando alergias, gerando intolerâncias, acúmulo de umidade e também de obesidade. Em situações do calor perverso do chin, que favorece a ansiedade, a agitação mental, a agitação como um todo, o leite tem um poder calmante e refrescante e pode ser utilizado como terapêutica para essa situação. Para os convalescentes, deve-se misturar uma xícara de leite com quatro xícaras de água e cozinhar ao fogo brando até reduzir a quantidade de uma xícara. E o convalescente deve tomar de forma lenta e gradual essa xícara de leite. Isso ajudará a restabelecer as energias. Para problemas estomacais, você pode misturar uma xícara de leite quente com meia xícara de sumo de cebolinha e três colheres de sumo de gengibre. É bom ressaltar que essas capacidades terapêuticas do leite é relacionado ao leite da vaca original, ainda sem ter passado pelo processo de pasteurização. Então, para o leite pasteurizado, essas receitas já perdem bastante a sua capacidade de eficácia. O consumo de iogurte e coalhadas para os diabéticos favorece a redução da mixão constante. Os queijos e a manteiga possuem características mais mornas em relação ao leite. Porém, para as pessoas que têm deficiência de iã ou ti do basso pâncreas, também sofrerão com a debilidade desse ti e produzindo assim umidade e mucosidade aliada ao calor. Então, tem maior propensão a produzir umidade e calor.